Olá, já vai começar a aula 5 de números. O assunto é equações. Preparados? Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu já tô com a cabeça a mil com a aula de hoje. Ela é muito importante para entender as próximas que vêm por aí. Sabe, é muito... Chega de mistério, Atu. Fala logo, o que ela é essa? Você quer mesmo saber? Quero! Bom, hoje nós vamos falar delas, as equações matemáticas. Ai, meu Deus! Não, 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 fica tranquila, Arita. Elas são muito mais fáceis do que você imagina, mas tem que prestar bastante atenção. Combinado? Combinado. Antes de chamar o Matu para conversar com a gente, eu quero dar alguns toques sobre a matéria. Para entendermos bem a aula de hoje, devemos saber dois temas muito presentes nas questões do Enem, álgebra e equações. O que você quer que eu explique primeiro, Arita? Álgebra. Certo. Álgebra é a parte da matemática que trata das operações aritméticas, do mesmo modo que a geometria, por exemplo, estuda as formas, os polígonos, suas áreas, seus volumes. Então, já entendi, Arthur. Uma vez, o Matu me contou que dentro da álgebra estão desde as operações mais simples, aquelas que já fazemos de cabeça, até as mais complexas equações. Então, vamos às equações. Olhem só essas operações. O que elas têm em comum? X. Também, Arita. Também. Na verdade, todas mostram o sinal de igual, ou seja, há uma relação de igualdade entre os lados de cada equação. E como você bem disse, todas têm o X. E o objetivo da equação é descobrir um valor para ele. Então, a gente tem que ajudar o X. Quem poderá nos defender? Eu chamo para essa missão o nosso amigo Matu. Chega mais! Olá, pessoal. Estava ouvindo a conversa de vocês. Estão entendendo bem, hein? Pois é. O nosso grande desafio é resolver a equação, que é uma sentença matemática aberta, expressa por uma relação de igualdade envolvendo expressões matemáticas. O nosso objetivo, ao resolver a equação, é determinar quais são os elementos que tornam essa relação de igualdade verdadeira. É bom lembrar que as equações podem conter números reais, números inteiros, conjuntos, funções, dentre outras entidades matemáticas. Isso quer dizer que, ao encontrarmos o X, a gente torna a igualdade da equação verdadeira? Exatamente. E você sabe o nome verdadeiro do X? Olha, isso é uma incógnita. Isso mesmo, Arthur. Vamos pegar, por exemplo, essa equação. A letra é a incógnita da equação. Essa palavra significa desconhecida. Na equação que vimos, a incógnita é a letra X. Tudo que antecede o sinal da igualdade denomina-se primeiro membro. Já o que vem depois do sinal é o segundo membro. Essa equação mostra exatamente essa constituição. Qualquer parcela, seja do primeiro ou do segundo membro, é um termo da equação. Eu lembro de um professor que me dizia que o resultado da equação chamava-se raiz. E eu achava estranho a beça. Pois é, Arthur. Os elementos do conjunto verdade de uma equação são chamados raízes da equação. Para verificarmos se o número é a raiz de uma equação, devemos obedecer a seguinte sequência. Muita atenção agora, pessoal. Nós devemos substituir a incógnita por esse número, determinar o valor de cada membro da equação, e, por último, verificar a igualdade. Sendo uma sentença verdadeira, ou seja, se um membro for igual ao outro, o número considerado é a raiz da equação. Valeu, Matu! Deu para entender, pessoal? Desse jeito fica fácil, né? Bom, explicados os conceitos básicos sobre a equação, agora a gente pode partir para o que, de fato, o Enem está interessado. A equação do segundo grau e suas vertentes fundamentais para a resolução de diversas situações-problema propostas pela prova. Agora, pessoal, olhem só esse exercício. Com quatro palitos, pode-se fazer um quadrado. Para formar uma fileira com dois quadrados, são necessários sete palitos. Uma fileira com três quadrados utiliza dez palitos. Com quatro quadrados, treze palitos. E assim sucessivamente. Para formar uma fileira com N quadrados, o número de palitos necessários pode ser calculado com a expressão A, 3N mais 2 B, 3N mais 1 C, 2N mais 2 D, 2N mais 1 Ou E, 2N mais 3 A resolução desse exercício será baseada em uma tabela. A partir dela, encontraremos uma fórmula geral entre números de quadrados formados e números de palitos. Observe a tabela. Um quadrado, quatro palitos. Dois quadrados, sete palitos. Três quadrados, dez palitos. Quatro quadrados, treze palitos. Observando a tabela e as alternativas fornecidas, é fácil perceber que a expressão correta é a da alternativa B, 3N mais 1. Agora, Iarita, a gente passou de fase. O Matu vai explicar o que são as equações de segundo grau. Contatos imediatos de segundo grau? Vem explicar pra gente, Matu. Opa! É claro, Iarita. Vamos entender o que é uma equação de segundo grau. É toda a equação do tipo AX ao quadrado mais BX mais C. Com coeficientes numéricos A, B e C e com A diferente de zero. Aqui, nós temos alguns exemplos. Nós podemos classificar as equações como incompletas ou completas. As incompletas ocorrem se um dos coeficientes, B ou C, for nulo. Então, temos uma equação de segundo grau incompleta. Vejam na tela os seguintes casos. Matu, você não vai falar daquela famosa fórmula de Bhaskara? Eu lembro que na hora do desespero a gente achava que podia salvar o mundo ou mesmo resolver testes que não tinham muito a ver. Mas, infelizmente, ela não serve pra todos os problemas matemáticos, não. Quem dera, né, Arthur? Pra chegar no que você disse, vamos falar das equações do segundo grau completas. Ou seja, as do tipo AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Com A, B e C diferentes de zero. Uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes reais, que podem ser determinadas pela fórmula de Bhaskara que você mencionou. X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A, sendo delta B ao quadrado menos 4AC. Vamos a alguns exercícios pra gente entender melhor essa história. Preparados? Vamos considerar, então, a seguinte equação. 3X ao quadrado menos 7X mais 2 igual a zero. Os coeficientes seriam A igual a 3, B igual a menos 7 e C igual a 2. O delta B ao quadrado menos 4AC seria calculado da seguinte maneira. Menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 2, que resultaria em 49 menos 24, ficando igual a 25. Substituindo os coeficientes na fórmula, ficarei dessa maneira. Realizando os cálculos, o conjunto verdade ou solução da equação é V igual a 1 terço e 2. É verdade ou solução? É muito mistério pra uma aula só. Iarita, podemos dizer que a solução da equação é o conjunto verdade, ou até mesmo a raiz. Dentre essas opções, vale tudo. Mas preste atenção no enunciado do exercício, 100. Bom, eu vou dar uma de matu e fazer o próximo. Vamos lá. Menos X ao quadrado mais 4X menos 4 igual a zero. Sendo que A igual a menos 1, B igual a 4 e C igual a menos 4. delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, que é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4, que é igual a 16 menos 16, que é igual a zero. Substituindo na fórmula de Bhaskara, X igual a menos 4 mais ou menos zero sobre menos 2. Portanto, X igual a 2. Logo, o conjunto verdade é igual a 2. Nesse caso, a gente teve uma equação do segundo grau com duas raízes reais e iguais, delta igual a zero. Boa, Arthur! Agora vejam o caso da próxima equação. 5X ao quadrado menos 6X mais 5 igual a zero. O A igual a 5, o B igual a menos 6 e o C igual a 5. Delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC, ficaria da seguinte forma. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes 5, que é igual a 36 menos 100, resultando em menos 64. Note que o delta, neste caso, é menor que zero e não existe raiz quadrada de um número negativo. Assim, a equação não possui nenhuma raiz real. Logo, o nosso conjunto verdade fica vazio. Deu para entender? Melhor fazermos um rápido exercício para ver se está tudo bem. Agora, pessoal, vamos falar sobre outras duas coisinhas bem importantes nas equações de segundo grau, as relações de soma e produto. Observem como elas acontecem. Na soma, vemos o negativo de B sobre A e no produto C sobre A. Complicou tudo, né, Arthur? Que nada! É que ele me explicou tudo antes. Assim não vale. É brincadeira. Agora, vamos deixar o Matu falar. Para obtermos a soma e o produto de uma equação de segundo grau, a gente se orienta pela fórmula que estamos vendo aqui. x² menos sx mais p igual a zero. Bom, como eu já roubei no jogo, vamos dar alguns exemplos e dar um descanso para o Matu. Vamos lá, gente! Nós temos que determinar a soma e o produto das seguintes equações. x² menos 4x mais 3 igual a zero. Sendo A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 3. Então, S igual a menos B sobre A, que é igual a 4. E P igual a C sobre A, que é igual a 3. Agora, um outro exemplo. 2x² menos 6x menos 8 igual a zero. Sendo A 2, B 6 e C igual a menos 8. S igual a menos B sobre A igual a 3. E P igual a C sobre A igual a menos 4. E, Arita, depois desse nosso show para desvendar mistérios, hora de chamar o Matu de novo, hein? Vamos lá, Matu! Vocês estão craques mesmo, hein? Bom, agora dá para complicar mais um pouquinho. Falando das equações fracionárias de segundo grau. São aquelas que possuem incógnitas no denominador. O processo de resolução dessas equações é o mesmo das equações não fracionárias. Vamos ver esse exemplo resolvido. 4 sobre x mais x sobre 2 é igual a 3. Onde x é diferente de zero, pois senão anularei o denominador. Encontrando o mínimo múltiplo comum dos denominadores, temos o valor 2x. Assim, eliminando os denominadores, pois eles são iguais, chegamos a 8 mais x² igual a 6x. Nossa equação ficaria, portanto, x² menos 6x mais 8 igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, logo, x igual a 2 e x' igual a menos 4. Nosso conjunto de solução, portanto, é 2 e menos 4. Nossa! Pegou pesado nessa, hein? Só que quem viu a nossa aula de fração, tirou de letra literalmente. Imagine se fossem mais letras, quase o alfabeto todo. Esse é o caso da equação literal, Iarita. Elas são as que possuem uma ou mais letras além da incógnita. Veja só. Para a gente treinar, um exercício. Determine o valor da incógnita x. x² menos 3ax mais 2a² igual a zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, perceba que os coeficientes ficam da seguinte maneira. a igual a 1, b igual a menos 3a e c igual a 2a². Fazendo a resolução, temos que x igual a 2a e x' igual a a. Nossa solução fica, portanto, a e 2a. Tem mais, Matu? As biquadradas são legais, Arthur. Olha só. Elas são aquelas que são elevadas ao quadrado duas vezes. Sua forma é ax⁴ mais bx² mais c igual a zero, sendo a diferente de zero. Vamos a um exemplo resolvido para fixarmos na cabeça. x⁴ menos 5x² mais 4 igual a zero. Fazendo x² é igual a y, temos x⁴ igual a y². Substituindo os valores na equação, obtemos uma equação de segundo grau. y² menos 5y mais 4 igual a zero. Aí, basta aplicar Bhaskara. Efetuando os cálculos, temos que y é igual a 4 e y' igual a 1. Aí vem a grande diferença. Voltamos à variável x. Como y é igual a x², temos que x² é igual a 4 e x é, portanto, mais ou menos 2. E x² é igual a 1. Portanto, x é igual a mais ou menos 1. O nosso conjunto de solução vai ter, dessa vez, 4 respostas. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Tenho um desafio para você, Matu. A soma de dois números é 12 e a diferença entre eles é 4. Quais são esses números? Iarita, essa sua questão é típica de um sistema de equações. Para a resolução de problemas como este, que apresenta duas incógnitas desconhecidas, utilizamos um sistema de equações. Chamamos de x o primeiro número, o maior, e de y o segundo número. Pelo enunciado dado, a soma de dois números é 12, ou seja, x mais y é igual a 12. E a diferença entre eles é 4, isto é, x menos y é igual a 4. A solução de um sistema de equações com duas variáveis é um par ordenado, x e y, de números reais, que satisfaz as duas equações, 1 e 2. Verificando o par ordenado 8 e 4, notamos que ele satisfaz as duas equações, 8 mais 4 é igual a 12, e 8 menos 4 é igual a 4. Logo, a solução do sistema é 8, 4. Vejamos agora os métodos para a resolução de sistema de equações. Matu, existem métodos para a gente resolver esses sistemas de equações? Existem sim. Um deles é o método da adição. Nele, basta eliminar uma das variáveis através de termos opostos, recaindo numa equação do primeiro gal com uma variável. Novamente usando o desafio da Iarita de 12 e 4, ok? Se x mais y é igual a 12 e x menos y é igual a 4, notamos que as duas equações possuem termos opostos, y e menos y. Com isso, basta somar as duas equações. x mais y é igual a 12, x menos y é igual a 4, teremos 2x igual a 16 e x igual a 8. A seguir, basta substituir o valor encontrado para x em uma das equações. 8 mais y é igual a 12, y é igual a 12 menos 8, y é igual a 4. Ou 8 menos y é igual a 4, menos y é igual a 4, menos 8, y é igual a 4. Portanto, o par ordenado x, y é igual a 8, 4. E é a solução do nosso sistema. Bom, eu me lembro bem do outro método, que é o da substituição. Ele consiste em eliminarmos uma das variáveis, isolando seu valor numa das equações do sistema, para em seguida substituí-la na outra. Vejam no mesmo desafio da Iarita. x mais y é igual a 12, x menos y é igual a 4. Escolhemos uma das variáveis na primeira equação para determinarmos o seu valor. x mais y é igual a 12. Então, x é igual a 12 menos y. Substituímos na outra equação. 12 menos y é igual a 4. 12 menos 2y é igual a 4. Menos 2y é igual a menos 8. Então, y é igual a 4. Substituindo o valor encontrado em uma das equações, x mais 4 é igual a 12. Então, x é igual a 12 menos 4. Então, x é igual a 8. Logo, a solução do sistema seria 8 e 4. E assim, desvendamos o mistério das equações. Para ver se está tudo bem, vamos resolver o exercício 8 da competência 2. A figura representa um campo de futebol de dimensões x e y com perímetro de 340 metros. A área desse campo pode ser corretamente representada em função da menor dimensão x por A de x é igual a menos x ao quadrado mais 170x. Ou A de x é igual a menos x ao quadrado menos 170x. A de x é igual a menos x ao quadrado mais 340x. Ou A de x é igual a menos x ao quadrado menos 340x. Ou, por último, A de x é igual a mais x ao quadrado menos 340x. Ah, e olha só o futebol na nossa vida aí. Vamos lá. De acordo com as medidas fornecidas, o perímetro do campo de futebol será dado por P igual a 2x mais 2y. Ou seja, 340 é igual a 2x mais 2y. Dividindo todos por 2, temos que 170 é igual a x mais y. A área do campo é igual a x vezes y. Então, usando o método da substituição, temos que y é igual a 170 menos x. Se a área é igual a x vezes y, substituindo temos que A é igual a x vezes 170 menos x. A área, portanto, vai ficar 170x menos x ao quadrado. Ou, A igual a menos x ao quadrado mais 170x. Por isso, a alternativa A é a correta. Bom, agora chega, né? Vamos descansar um pouco. Valeu, Matu! Muito legal a aula! Pessoal, não se esqueçam de praticar com os exercícios da competência 5. Tá legal? Até a próxima! Então, gostou? Se quiser ver de novo, pode! Mande pelo site suas dúvidas e não esqueça dos exercícios e material complementar. Tchau! 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 Obrigado.